a sua participação na segurança de um grande evento que foi as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Foi em 2016, né? Conta um pouco pra gente, Oliveira, como é que funcionou isso aí, como que o seu batalhão atuou, quais as atividades que você desempenhava durante essa missão? Relativo à missão das Olimpíadas em 2016, quando o Brasil ganhou a oportunidade de sediar esses grandes jogos, escolheu a cidade do Rio de Janeiro ali pra poder ser o centro desses grandes jogos. E nesse grande evento era necessário colocar tropas pra fazer a segurança ali do local, e aí eles colocaram as unidades com as características pra essa atividade. Enfim, então eles pegaram as unidades de pronto-emprego, então foi a Brigada Paraquedista, a Brigada Aeromóvel, a Brigada No Sul e algumas outras unidades. E aí começou-se a preparação pra esse grande evento, que é um evento mundial, onde vieram todas as delegações do mundo, vai acontecer inclusive agora, daqui a alguns dias lá em Tóquio, no mesmo nível de qualidade, em que além da nossa segurança nacional, a gente tem que prover a segurança dos atletas de outras delegações. E uma característica inicial, que é interessante, não é obrigatório, mas é interessante, é o domínio de um outro idioma, basicamente o inglês. porque, por vezes, a gente tinha contato ali com delegações, com pessoas que não falavam português. Turistas também, né? E aí durante a missão era... Isso. Então, durante a missão ali, por vezes a gente participava de reuniões, e por vezes a gente era abordado por turistas na rua, muitos turistas, diga-se de passagem. Então, assim, a minha base, ela ficava próxima do Parque Olímpico, lá na Barra da Tijuca, que o público estimado, na época, diário, era algo na casa de uns 80 mil pessoas. Então, a circulação muito grande de pessoas ali, e muitos turistas. Então, por vezes ali, era o inglês que acabava ajudando, informações básicas, que andando e pegavam ônibus, para onde era determinada modalidade, basquete, futebol. Então, assim, era necessário ter um conhecimento básico ali. Não era obrigatório para a missão, mas, assim, era um bom norte ali para ter um bom cumprimento de missão. E aí, a preparação nossa, ela se dava no seguinte, a gente, como missão principal, garantia segurança e defesa nacional, né? Missão das Forças Armadas. Mas, em específico ali, a segurança dos grandes eventos. Então, conforme as delegações iam transitando de uma cidade, de um bairro para outro, para poder participar ali, a gente estava provendo a segurança de todo o Estado de Ania e das delegações ali. Show de bola, cara. Muito massa. Imagino que tenha sido uma operação ali bem diferente, assim, né? Porque é um evento que nem todo mundo tem a oportunidade de participar. E você estar do lado da tropa naquele momento deve ter sido bem bacana, né? Não, é uma experiência anímpua, assim, na vida, né? Eu sou muito grato por ter participado, porque nós tivemos a oportunidade de ter contato com atletas de alto rendimento. Por exemplo, o Michael Phelps lá, ele quebrou recorde no Brasil com a natação. E, assim, teve militares que tiveram a oportunidade de assistir, inclusive, a esse evento. Então, isso aí foi um momento ali muito positivo. A oportunidade que a missão acabou proporcionando. E, assim, missão real, realmente. Quando a gente entra nas Forças Armadas, né? Aquele desejo de poder participar e estar contribuindo, de fato, com a segurança, né? A gente é formado pra isso. E o reconhecimento, ele vem, assim, a gente trabalhando diariamente nas ruas. As pessoas agradecendo o papel das Forças Armadas de estar ali garantindo a segurança. Graças a Deus, não tivemos nenhum problema a nível mundial de atentado, conforme acontece em outros países. E, graças a Deus, o Brasil é um país abençoado. E nós passamos, assim, todo o evento que durou por volta de três meses. As Olimpíadas duraram por volta de 40 dias, um intervalo, e depois vieram as Paras Olimpíadas. A Olimpíada das Pessoas Especiais, que também é um outro grande evento, muito bacana. E aí, nós também apoiamos de igual forma. Então, nós tínhamos contato ali com as delegações, pra fazer a segurança deles. E a gente podia observar a gratidão ali da gente estar podendo participar, o entusiasmo de todos, dos oficiais, sargentos, cabos-soldados ali, de estarem podendo participar de um grande evento. Sem dúvida, ele marcou, foi o primeiro marco na minha carreira, em 2016, poder estar contribuindo com uma atividade de alto nível, de poder ver, né? A gente assiste muito na televisão e a gente pode participar. É muito gratificante. Show de bola. Foi, acho que, a primeira missão, então, que você teve como primeiro tenente, né? Então, 2016, como segundão. Era segunda ainda. Era segunda. No final do ano, a gente ia sair promovido ali, primeiro tenente. Então, assim, ainda estava começando. Ah, é verdade. A gente não tinha muita experiência, mas foi um momento, assim, ímpar, né? Eu lembro de um dos eventos, assim, a gente fazendo patrulhas ali na cidade e um grupo grande de turistas aí, acredito eu que sejam japoneses ou chineses, orientais, né? Que eles queriam informação para chegar ali, soldados, pelo hábito, já estavam conseguindo dominar ali o inglês e estavam conseguindo orientar o pessoal, pegar um ônibus. Show. Isso aí foi muito bacana eu ver, assim, a evolução de toda a minha fração, né? Não só a minha, mas, poxa, o meu soldado, que só falava português, já tem uma noção básica ali do inglês, comunicando, garantindo a segurança e aprendendo, que foi muito importante. Show de bola. 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 O que é isso?